Falha humana. Esta é a causa principal da queda do avião monomotor em que estava o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Xavier Neto. Foi o que apontou o laudo de 25 páginas do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O acidente foi classificado como perda de controle em voo. A aeronave decolou do aeródromo de Nossa Senhora de Fátima, na Cacimba Velha, em Teresina, por volta das 8h05 da manhã do dia 6 de março de 2012. Além do ex-deputado, estavam a bordo o piloto e o conselheiro substituto do TCE, Jaime Amorim Júnior. Uma das causas apontadas para o acidente foi a inexperiência do piloto. De acordo com o laudo oficial, há pelo menos seis anos ele não voava, o que tornava a viagem muito mais perigosa. O que mais contribuiu para isso foi duas coisas. Primeiro, o fator climático. O piloto numa aeronave monomotor, numa aeronave não homologada para voar instrumentos, achou por bem, decidiu em fazer o voo, numa situação em que o tempo não era favorável. E aí eu volto a dizer aquela mesma história, não há voo nenhum que não possa ser adiado. Não há compromisso nenhum que não possa aguardar por uma condição melhor de tempo. E mesmo assim, ele como comandante do avião, resolveu ir. Assumiu o risco. É bom que se diga que isso está escrito nos laudos, não sou eu mais que estou dizendo. A segunda coisa. O piloto encontrava-se afastado das atividades aéreas, se eu não me engano, por seis anos. Seis anos sem voar, afastado dos voos. E também não sou eu que estou dizendo, é bom que se diga isso. E eu estou frisando isso para depois não vir dizer que eu disse que o piloto... Isso está escrito nos laudos oficiais do Michel Aeronáutico. Então, esse rapaz, esse colega, quando voltou a voar, na minha maneira de ver, no mínimo teria que ter passado por um período de reciclagem. De ter voado acompanhado com o outro comandante. Porque você vê que quando você sai de férias, fica um mês sem voar, quando volta, a gente já passa por uma reciclagem na empresa da gente. Por que seis anos não se passa para se voltar a voar? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Apesar de nós termos aguardado muito tempo, saiu o laudo oficial do acidente que matou o conselheiro Xavier Neto. Mostra que a aeronave entrou numa velocidade muito além do seu limite, em uma nuvem carregada, em uma nuvem que nós chamamos de uma nuvem CB, vindo a arrancar a asa em voo. O piloto não teve, não sei porquê também, pelo fato de estar afastado dos voos, de ter tido aquele bom senso de reduzir aquele motor. Primeiro que não era nem para ele ter feito voo, naquelas condições de tempo, em um avião que não era homologado para voar instrumento, em uma condição de chuva, de mau tempo, em um avião monomotor e não homologado para voar instrumento. O destino da aeronave era a cidade de Bom Jesus. Mas, aproximadamente uma hora e meia depois de levantar voo, cai na localidade Espingarda, no município de Eliseu Martins. Aproximadamente 16 quilômetros da rota original. No momento do acidente, as condições climáticas não eram boas. O avião entrou em uma nuvem de tempestade. O relatório mostra que uma das asas foi arrancada antes mesmo da queda. A análise que consta na página 22 do relatório, mostra que o destino de Xavier Neto, Jaime Amorim Júnior, e do piloto Edvaldo Buic, foi traçado por decisões erradas. A falha estrutural em voo, possivelmente foi induzida pelo piloto, em razão de sua pouca experiência neste modelo de aeronave, associada ao mau tempo, bem como limitado e não homologado para voar por instrumentos e operar em ar turbulento. Pilotos experientes afirmam que em aviação, acidentes não acontecem por acaso. Para a segurança de voo, é preciso equilíbrio entre o homem, o meio e a máquina.